E o medo e a sensação de abandono de quem mora em locais de risco de desabamentos de barreiras. Moradores de uma travessa, no Alto da Conquista, em Olinda, disseram que já ligaram muito para a Defesa Civil pedindo providências e ações para proteger a vida de diversas famílias que moram na área. E a chuva que caiu na madrugada e na manhã de ontem deixou muita gente sem dormir. Os moradores mandaram até vídeo para a gente do registro da chuva. Veja aí. A travessa da Rua Portuguesa, no Alto da Conquista, é de difícil acesso. Os moradores reclamam que a administração pública não olha para as necessidades do bairro, a começar pela falta de calçamento. E a estrada é aí, olha. Ano e mais ano desse jeito. E quando chove, meu amigo, é pior, pior, pior. Segundo os moradores, a Travessa da Portuguesa é uma área descoberta. Ou seja, não existe posto de saúde para atender esta região. Só que o apelo mais urgente é para que o mutirão feito pela Defesa Civil de Olinda chegue logo até as barreiras da Travessa, como na que fica por trás da Casa de Paula. A gente precisa de ajuda, ver o que ele vai fazer nessas barreiras aqui, né? Como não sou eu, como muitas casas aqui que estão precisando. Olha, outra ali, ali, ali. Muita gente aqui precisa, né? Só que a gente somos aqui um bairro esquecido. Aí ele só dá jeito, porque quando acontece o quê? Morre alguém, aparece alguém para dizer o que vai fazer, o que vai ajeitar. Enquanto isso, não aparece ninguém. A casa deles fica em cima da barreira. A de Gerlani, na parte de baixo, a Defesa Civil já teria sido chamada, mas não deu prazo para visitar a rua. Eles disseram que estava a esperar, e agora com esse problema desse coronavírus, né? Poderia ser que vinha uma semana, outra semana, a gente está e aguarde. Não deram nenhum prazo para vocês? Na semana passada, a gente mostrou que a Defesa Civil de Olinda está empenhada no mutirão para colocar 300 mil metros quadrados de lonas plásticas em pontos de risco na periferia da cidade. A operação deve ir até junho, mas os moradores também precisam tomar cuidados básicos. O lixo na barreira e a fossa escavada muito perto dos pilares da casa podem contribuir para uma tragédia. Em noites de chuva, os moradores naturalmente já ficam apreensivos. Começa a chover e começa logo a ficar preocupado, não conseguem dormir direito. A condição é tragédia esse negócio, né? Quando chove, fica caindo a barreira da casa da mulher e é muita água que desce, né? E a gente vê uma televisão, as barreiras caindo e matando um bocado de família, não é? E eu mesmo que tenho um filho pequeno, todos nós temos medo. Entramos em contato com a Prefeitura de Olinda, mas até agora ninguém nos deu resposta sobre a situação desses moradores da travessa da Rua Portuguesa. E eu digo mais, viu? Desde aquela chuva forte no ano passado, que matou muita gente com queda de barreira, deslizamento de barreira, não só em Olinda, mas em outros municípios também, desde então a Prefeitura não sabe responder sobre a proteção das pessoas que vivem em áreas de morro, principalmente em Olinda. Desde então não se sabe responder e o povo vive nessa situação, ó. Choveu um pouquinho é sinônimo de dor de cabeça e falta de sono. Um absurdo!